Olá amigos do canal Irmãos da Alba Pneu Sincera Hoje a gente vai estar falando sobre ligação de interruptor intermediário É aquele que fica no meio do paralelo Então sai daí que nós vamos estar mostrando para você na prática como é que se monta aí, tá bom? Olha só, antes da gente começar aqui a nossa montagem aqui Que a gente vai fazer hoje, eu queria explicar um negócio para vocês Muitos amigos, muita pessoa conhecida Fica perguntando para nós se a gente não tem o sistema de apoiadores do canal Para contribuir com o nosso canal, que gosta do trabalho, que entende que é legal, que é bacana Eles entenderam isso E a gente não tem essa modalidade ainda Então eu gostaria de falar para vocês aí que a gente vai estar lançando um curso Mais adiante, manual básico e residencial Que é para todas as pessoas, tanto aquela que quer trabalhar com isso Como para quem quer conhecimento, quer saber um pouco mais, né? Para dono de casa, manual básico da casa Para poder manter a casa e ter assim o primeiro socorro, o primeiro momento Sem precisar acionar um profissional da área e ter gasto com isso Então nós vamos estar lançando isso aí E uma das maneiras de você contribuir com o nosso canal É você adquirir um curso desse aí Que a gente vai deixar mais adiante, vai deixar tudo em uma descrição ali, né? No canal, como adquirir isso aí A gente vai estar passando nos vídeos mais adiante E nas redes sociais, no Instagram, tudo vai estar divulgando sobre isso também Então é uma maneira de você contribuir com o canal De ajudar nós, o nosso trabalho de ir para frente adquirindo esse curso De repente você não quer para ti o curso, mas quer dar de presente para outra pessoa Então vai estar contribuindo com o nosso canal E se você quiser também contribuir com qualquer cantia Também não tem problema, é bem-vindo Qualquer cantia, se você quiser doar, não tem problema nenhum Pode ir, eu vou deixar o número de piques aí E você pode estar contribuindo, não tem problema Tem gente que gosta do nosso trabalho, como eu falei E acha que é válido E fica toda hora me perguntando se pode contribuir ou não Então eu espero que você fique bem à vontade, né? Bem tranquilo, sejam todos bem-vindos Muito obrigado pela atenção e conversão de vocês E assim que você tiver dúvida, pode estar mandando para nós Nós podemos até demorar um pouco, mas a gente sempre responde, tá? Todos são tratados no nosso canal aí com muito carinho, muito respeito E a gente tenta levar o maior número de conhecimento E repassar tudo aquilo que a gente sabe para vocês, tá? Independente se você vai contribuir ou não Mas desde já, muito obrigado, tá? E fique bem à vontade Agradeço muito o carinho e a atenção de todos vocês, falou? Vamos para o nosso vídeo então, tá bom? Olha só Aqui o nosso princípio básico aqui Eu liguei aqui já o neutro, né? Ele está descendo aqui Passa por aqui E vai até a lâmpada ali embaixo Tá aqui, tá? Que é a ligação do neutro que vai direto para a lâmpada Isso aí eu já tinha mostrado em outros vídeos, né? Você acompanha no canal Já sabe que o neutro vai direto para a rede E para a lâmpada Então tá, tá aqui E aqui Nós temos o fase Lembrando que o disjuntor está desligado, tá? Nunca opere nada com o disjuntor ligado Então tá aqui, tá o fase Ele já está ligado ali É o branquinho aqui, ó Que é o marronzinho Que vai até aqui No interruptor paralelo Que nós vamos estar fazendo O princípio de todas as coisas aí, tá bom? E no meio do caminho nós vamos estar botando intermediário Então tá Vamos partir agora para o próximo passo Bom, aqui para estar fazendo esse intermediário aqui Para estar ligando Vocês já vão entender Eu vou passar esse aqui, ó Esse cordão paralelo Mas lembrando, tá pessoal Que isso aqui é só um exemplo que eu vou dar para vocês Eu não faço ligação nenhuma com esse tipo de cabo aqui, tá? É só pela praticidade de eu passar aqui pelos negocinhos Pelos caminhos aqui que são pequenos Que eu estou usando ele Eu não uso Tá? Só para demonstração aqui que eu vou usar Então nunca aplique esse tipo de cabo aqui, tá? Usa cabos que nem esse aqui, ó Ó Unitário ali Faz a tua ligação aí, tá? Tranquilo Isso é uma coisa que eu quero deixar claro para vocês também Vou usar aqui É só um exemplo Que eu vou só mostrar aqui para vocês E já vou tirar Então não é uma ligação permanente É só um exemplo É isso que eu estou usando ele Daí eu vou passar por aqui, ó Então eu vou usar ele pela praticidade mesmo Só por isso Mais nada Ó Passando aqui E vai sair ali Tá Temos aqui, então Já o princípio, então, tá Aqui Vamos decapar a pontinha Esse aqui é o fase Já tá Vamos decapar ali Vamos decapar aqui A pontinha Decapador Outra aqui Tá Dá uma arrumadinha ali Nesse princípio aqui Do interruptor Termediário Tu Vai usar o paralelo Como eu já expliquei No outro vídeo também Que funciona o paralelo Paralelo Antigo chave hotel Que fala Liga num lado Desliga no outro O ponto que tu quiser E nesse meio Do paralelo Vai ter o intermediário Daí tu bota Quantos intermediários Tu quiser E onde tu quiser Então é isso aí Que nós vamos estar Como eu já tinha explicado Para vocês Como funciona O O interruptor Paralelo Ó Eu já tinha falado Na outra aula No outro vídeo Explicando Mas eu vou Estar reformulando Aqui para você Entender bem E nem ter que voltar Lá no outro vídeo Ó O fase ali Vai ali No meio No meio Ele vai no meio Vamos ligar ele no meio Ali Ó Estamos ligando ele no meio Ali Interruptor paralelo Chave hotel Interruptor Triway Triway Porque tem as três Aqui né Isso aí Tá Os outros dois Que a gente fez Aqui ó Ó Tá ligando aqui ó Um em cada Extremidade Daquela ali As outras duas Que sobrou Ó Aqui E o outro Ali E o outro Ali Tá Tá Vamos supor Esse aqui Já tá ligado Lembrando Que nem eu falei Né Deixa tudo Desligado Ali O disjuntor Tá desligado A rede Tá toda desligada Não vão operar Com nada ligado Pessoal Pelo amor de Deus Vou fixar daqui Pra ficar melhor Né Ó Esse aqui A gente sabe Que tá ligado Já tá feita A ligação Tá O que que nós Vamos fazer agora Vamos partir Pro outro Então aqui O outro paralelo Certo É o mesmo esquema Aqui Ó Tá aqui Vamos abrir ele ali Né Abrir ele aqui Vamos fazer a decapagem Beleza Tô decapado ali E agora O que que a gente Precisa No terceiro Aqui né Que é o retorno Lá pra lâmpada Que vai lá Na lâmpada Tá passando Aqui Vamos passar aqui O terceiro Né Vai lá na lâmpada Terceiro Terceiro A gente decapia Ele aqui Também Né Ele viridinho Assim com o amarelo Pra demonstração Também Tá Mesmo esquema Tem três Ponta Aqueles dois Branquinhos Que nós liguei Mal na extremidade É os que Mesmo que vão Aqui Também na extremidade Aqui No interruptor Ó Mesmo esquema Ele vai aqui E o outro Deixa eu não apertou Direito Vai aqui E o outro Vai aqui Também Na outra Extremidade Né Que nem a gente Viu ali Ó E o retorno Da lâmpada Vai aqui Nesse outro Que é o do meio Então já sabe Né Um Numa ponta Do meio Que entra A fase E a outra Vai o retorno No princípio Básico Aqui Do interruptor Paralelo Ó Ó Tá Tá ligado Vamos fechar Aqui Também Que o cara Tá falando De uma coisa Muito importante Tá Vamos fechar Aqui Ó Fechando aqui Pra ficar melhor Ó Que que nós vamos Fazer agora Vou explicar Um negócio Pra vocês Antes Antes de nós Tá Encerrando Ó Tá aqui Tá ligado Né O Interruptor Interior Paralelo O Interruptor Triway Né Paralelo Tá aí Tá montado Só falta Montar a parte Da lâmpada Aqui agora No suporte Da lâmpada Tá aqui Ó O retorno Aquele Que a gente Fez ali No meio Agora Eu vou montar Aqui a lâmpada Eu vou estar Explicando Uma coisa Pra vocês Vamos montar Já ele Agora No circuito Paralelo Como ele Está assim Já vou botar O suporte Da lâmpada E vamos fazer Ele funcionar Pra nós Fazer o teste Essa nossa Ligação Que deu certo Antes de nós Partir Pro intermediário Certo Vocês concordam Comigo Fica bom Assim Beleza Né Então Vamos fazer Isso aí Agora Então Eu vou estar Passando Aqui O Acabamento Aqui Fica melhor Também Acabamento Vamos arrumar As pontinhas Aqui O decapador Aqui Pra nós Liberar Outra Pontinha Está aqui O suporte Quem está Liberando Ali Esse aqui O azulzinho É o neutro Que a gente Já tinha falado Que ele vem direto Da rede Pra cá Ó O azulzinho É o neutro E o outro É o retorno Que a gente Acabou de montar Ali Interruptor Ali O retorno Da lâmpada Ó Vamos fechar Vamos fechar aqui Também Pra ficar Bonitinho Né Fechar aqui Pra ficar Bonitinho Ó Só Só por uma questão De estética Mesmo Vamos apertar Bem aqui Não ficar O suporte Dançando E vou apertar Aqui Tá Apertado Ali Né Agora Vamos estar Colocando A lâmpada Aqui Beleza Coloquei Uma lâmpada Agora Vamos partir Pra ligar O disjuntor Vamos partir Pra ligar O nosso disjuntor Desligado Ali Que eu falei Pra vocês Ó Que não é Fake news Não é Estória da garachinha Tá É aqui Ó Pronto Tudo ligado Pronto Agora Vamos partir Pro nosso Sistema De interruptor Vamos ver Se ele Tá Funcionando Vamos ver Aí Jun Olha Acendeu A lâmpada Agora Vamos ver Se funcionou Se tá Aqui Desligando Desligou Ali Ó Beleza Pra vocês Verem Bem aqui Mais Afastadinho Um pouco Ó Desliguei Lá Liguei Aqui Agora De novo Ligou Vou Desligar Aqui Fazer Vice-versa Agora Aqui E vou Desligar Aqui Beleza Perfeito Então Funcionou O nosso Sistema Agora 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 sim Como a gente Falou Que fez O teste E fazer O teste Antes Vamos partir Pro intermediário O que Que nós Vamos fazer Agora Volta Lá Lá O intermediário Então Próximo O próximo passo Agora O interruptor É esse Aqui Intermediário Ele tem Essas Seis Bórnas Aqui O interruptor Intermediário O que Eu vou Estar Fazendo Agora Vamos Interromper Aquele Esse Cabo Aqui Que a gente Passou Lá Ó Passou Ali O cabo Então Vamos Interromper Ele Aqui Que é Para nós Estar Efetuando A nossa Ligação Ó Interrompemos E vamos Cortar Ele Aqui No Meio Ó Aqueles Dois Que a gente Tinha Passado Lá Que eu Falei Né Ó Tá Liberando Aqui Então E Aqui Também Aqui Ali Vamos Partir Para Decapagem Deles Pontinha Ali Aqui Também E Aqui Também Agora Eu Vou Explicar Para Vocês Ó Eu Vou Virar Ele Aqui Depois Claro Vamos Ligar Do que Vem Desse Interruptor Aqui Ó Esses Dois Aqui Ó Aqui Tá Fazendo Essa Ligação Agora Então Vamos Lá Ligação Do Mesmo Lado Interruptor Ó Mesmo Lado Interruptor É Uma Ligação Na Parte De Na Extremidade De Cima Ó E O Outro Na Parte De Baixo Tá Outra Ó Ó Você Viu Aqui Que Ficou Do Mesmo Lado Interruptor Né Que Esse Aqui Né Os Dois Borne Agora Do Outro Interruptor Aqui Nós Vamos Fazer Ligação Aqui Ó Um Na Extremidade De Baixo Lá No Outro Do Lado Ali Ó Vou Apertar Aqui E E O Outro Aquela Outra Outra Parte Ali Sobrou A parte De cima Ali Ó Tá Ó Como é Que Ficou Ligação Aqui Pra Vocês Entenderem Ó Ó Dois Do lado De cá Né E Dois Do lado De cá Que É A Continuação Daquele Que A Gente Interrompeu Ali Então Tá Pessoal Ó Até Aí Tudo Bem Vou Fechar Aqui Né Só Pra Nós Ficar Melhor Né Ficar Melhor Nossa Nossa Estética Um Pouquinho Né Olha Aí Vou Fechar Aqui Um Pouquinho Só Pra A Gente Poder Finalizando Tá Só O Acabamento Aqui Eu Não Vou Botar Tá Mas Olha Aí Vamos Ligar O Nosso Disjuntor Né Liguei O Disjuntor Tá Aqui Tá Formado Nosso Nosso Trabalho Como A gente Já Conferiu Ali Antes Né Primeiro Momento Paralelo Ali A gente Já Conferiu Testou Tá Tudo Certo Agora Fez Intermediário Pra Que Que É bacana Isso Aí Tá Ligando No Teu Quarto Na Sala Grandona Peça Grandona No Quarto Grandão Tem Uma Suíte Tem Uma Sala Tem Uma Cozinha Grandona Que Nas Construções Hoje Se Usa Bastante Sala Com Cozinha Tudo Junto Aí Tu Precisa Interruptor No Meio Do Caminho Não Tem Que Lá Na Ponta Tá A gente Ligou Disjuntor Chega De Conversa Vamos Vamos Testar Ó Tem O Paralelo Acendeu Ali Beleza Olha o Outro Aqui Beleza Apagou Olha o Intermediário Beleza Acendeu Então Nós Temos Três Pontos Aqui Olha Que Maravilha Além Do Paralelo Comum Tem Um Intermediário Que Você Pode Estar Aplicando Acendeu Desligou Acendeu Desliga Lá No Outro Quero Acender Lá Na Outra Ponta Quero Desligar No Intermediário E Se Quiser Botar Mais Outro Intermediário Põe Também Quiser Botar Quatro No Mesmo Circuito Olha Que Maravilha Então Tá Pessoal É Isso Aí Ó Concluído Com Sucesso Nosso Trabalho Espero Que Você Tenha Gostado Não Esquece De Comentar Que Bem Vindo Seu Comentário Dá Um joinha Compartilhar O Vídeo E Até A Próxima Um Abração Dos Irmãos Na Obra Valeu